Olá pessoal, hoje eu vou falar de um produto muito bom que eu comprei e obtive ótimos resultados. Esse produto, ele se chama óleo diríssimo. Ele é muito conhecido, né, por muitas pessoas, tem muitas pessoas que fazem vídeos, né, falando desse óleo. Então, por curiosidade, eu comprei esse óleo, né, esse produto. Aqui na Itália ele custou 4,50 euros, dá mais ou menos, gente, uns 16 reais. Ele é um óleo puro, né, diríssimo e eu vou contar os benefícios dele, né, que eu estou observando. Depois que eu comecei a usá-lo, né, eu observei que ele ajuda, tem várias propriedades, né, boas, né, ou seja, eu aconselho a todos vocês, né, a usar esse óleo. Então, vou mostrar aqui o vidrinho. Eu não sei quanto é que custa no Brasil, mas eu penso que não custa muito caro, tá? Ele tá um pouquinho banhadinho aqui, eu tô usando. Gente, esse óleo, ele tem várias propriedades, né, esse óleo, ele é rico em ômega 6 e ômega 9. Ele é utilizado pra prisão de ventre, pra quem tem problema de prisão de ventre, né, você usando diariamente umas gotinhas, umas três gotinhas, né, dentro do suco, sei lá, dentro de uma sopa. Ele é muito bom, ok? Outra propriedade, né, dele muito maravilhosa é que ele hidrata o cabelo. Ele hidrata o cabelo, ou seja, pra quem tem aquelas pontinhas duplas, ressecadas, né, como eu tenho aqui no meu cabelo. Então, observei que você colocando, né, todos os dias um pouquinho, massageando aqui nas pontinhas, ele vai hidratando o cabelo. Outro benefício, né, que eu encontrei desse óleo é que ele é muito bom pra pele ressecada, né, pele ressecada. Principalmente agora no inverno, né, é a tendência que a pele, ela fique ressecada. Então, você pode colocar nos lábios um pouquinho, nas mãos, né, ou seja, no corpo todo, você pode usá-lo, né, que ele vai hidratar. Outro benefício, né, do óleo de rícino é pra pele anti-ruga, anti-rugas. Ou seja, eu tô utilizando ele, né, a primeira coisa que eu faço, eu utilizo um pouquinho dele, massageio na minha pele antes de dormir e depois coloco o meu creme por cima, o meu creme anti-rugas. Gente, não é que eu sou novinha, não, né, e também não velha, como se diz. Ainda não tô, não chego aos 40 anos, não. Mas, se deve usar, gente. Quanto mais nova começar a usar, melhor é, né, mais jovem. Pra prevenir, né, as ruguinhas. É claro, gente, que as ruguinhas, é... Você não pode evitar muito, né, porque é coisa da natureza, é coisa, né, que com o tempo vai aparecer inevitavelmente. Mas, você pode, como se diz, atenuar, você pode dar um jeitinho, né. Então, eu tô usando, né, todos os dias, antes de dormir e eu tô percebendo o resultado, né. A pele fica bem macinha e eu uso com o meu creme, gente. Ok? Eu uso vários cremes, eu tenho um vídeo, né, mostrando os produtinhos que eu uso. Então, eu vou deixar na descrição pra vocês verem quais são os cremes que eu... De cremes de beleza, cremes anti-rugas que eu uso. Outro benefício, gente, ele é muito bom, é... Pros cílios, ele fortalece as sobrancelhas. Você coloca um pouquinho antes de dormir, tá, ele puro em cima da sobrancelha. Você pode utilizar também um rímel, né, que você não usa mais. Você pega, né, a parte do rímelzinho pra alongar, né, você lava, deixa ele bem limpinho e pode colocar o óleo no rímel e você vai alongando e depois a tendência é que vai alongando melhor, vai deixando bem mais longo, um pouquinho mais longo os cílios. Outra coisa também interessante, ele evita também, gente, as estrias, né, principalmente as mulheres que estão grávidas, né, é bom utilizá-lo todos os dias massageando, né, na barriga, no quadril, tá, que ele vai evitar, ele vai ajudar, né, a pele a ter mais elasticidade. Outra coisa, outro benefício muito interessante do óleo de rícino é contra os calos, né, calo nos pés. Então você pode usá-lo, é, colocar um pouquinho morninho em cima do calo à noite, coloca um band-aid por cima, passa toda a noite, é, com ele, né, e no dia seguinte você vai ver que vai melhorar. Outra coisa, né, eu pesquisando na internet, eu vi também que é muito bom pra quem tem verruga, né, então, pra verruga, ele é muito bom sendo utilizado com bicarbonato de sódio. Coloca ele morninho, óleo de rícino, pôr misturado um pouquinho com bicarbonato de sódio, e você coloca em cima da verruga, né, e vai usando todo dia que ele vai, a verruga vai desaparecendo, né, vai desaparecer. Pra quem tem também, gente, é, cabelo ressecado, você quer fazer uma massagem, você pode utilizar também. Você pode colocar o óleo, né, durante 30 minutos no cabelo, massageando, né, os fios, deixa durante 30 minutos, e depois enxágua com shampoo, depois passa um creminho de preferência, né, um bálsamo, sei lá, um creme de hidratação, né, pro cabelo. Então, vocês vão ver, né, que esse óleo, ele é muito bom, gente, ele hidrata a pele, ele é anti-ruga, ele é bom pra prisão de ventre, é, no inverno, como já falei, ele é bom pra colocar nos lábios, na pele, nas mãos, ele previne também, né, as estrias, né, e, enfim, gente, é prisão de ventre, né, como já falei, pra quem tem problema de prisão de ventre. Então, esse óleo, ele é maravilhoso, não é à toa que ele é famoso aqui na internet, né, muitos youtubers falam desse óleo. Então, eu recomendo a todos vocês, né, de utilizarem esse óleo, que vale a pena, gente, ele é um óleo natural, que eu imagino que no Brasil não custa muito, aqui custa, gente, 4, menos de 5 euros, né, equivalente a, sei lá, menos de 17 reais. Então, eu vou comprar depois, quando terminar esse, eu vou comprar, porque vale a pena mesmo. Anti-ruga, ajuda também, gente, pra quem tem o acne, né, um pouquinho de acne, se você lava com a água morna, né, a pele, antes de utilizá-lo. Lava a pele com água morna, passa, massageia, massageia e vai dormir com o óleozinho na pele. No outro dia, né, você vai perceber que vai melhorar, né, ou seja, gente, tem que usar todos os dias. Então, era isso, né, que eu queria mostrar pra vocês alguns benefícios do óleo de rícino, eu recomendo a todos vocês, né, homens e mulheres, né, a utilizar esse óleo, né, pra hidratar a pele, contra verrugas, anti-ruga, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, dessas dicas, né, dos benefícios que traz o óleo de rícino. Não esqueça de deixar um like pra fortalecer nosso canal, compartilhe nas redes sociais. E até a próxima. Tchau, tchau!